Irmãos do canal Católicos de Maria, escutem com atenção, é muito importante a profecia do padre Oliveira preparando-se para o combate espiritual, nos últimos dias padre Oliveira tem enfrentado noites de combate espiritual tão intensas que ao acordarem uma dolorosa manhã de 18 de dezembro de 2022, sentiu-se como alguém que lutou incansavelmente durante a noite, diante desse estado desconcertante, ele sentiu a necessidade de buscar resposta junto ao senhor, questionando o motivo de sua luta noturna, a resposta que recebeu, entretanto foi surpreendente e ao mesmo tempo angustiante, às madrugadas de domingo para segunda e de segunda para terça, serão as duas noites de maior combate espiritual dos últimos dias, esteja preparado. Diante dessa revelação o sacerdote não hesitou em questionar qual caminho seguir, temendo a intensidade do embate espiritual que se aproximava, e foi então que Jesus Cristo lhe respondeu com uma orientação que ecoa as mensagens de Nossa Senhora em suas aparições, minha mãe, por diversas vezes, já vos indicou o que fazer, ela disse, fazei o que ele vos disser, eu agora vos digo, fazei o que ela vos disse. Esta mensagem enfatiza a importância da Virgem Maria, que em suas manifestações anteriores enfatizou a necessidade de penitência e oração, como um meio de enfrentar os desafios espirituais, portanto, nessas duas madrugadas críticas, somos convocados a um nível mais profundo de mortificação espiritual, entre as ações que podemos empreender, destacam-se a participação em vigílias de oração, o despertar de madrugada, para recitar o rosário, e até mesmo o ato de dormir sem travesseiro, demonstrando nossa disposição de oferecer sacrifícios em nome da fé. Acredita-se que a Virgem Maria, com suas mãos puras e imaculadas, aperfeiçoará essas ofertas, entregando-as a Deus em nosso benefício. Com confiança aguardamos o triunfo do Imaculado Coração de Maria, e somos chamados a permanecer unidos a Ele, durante esses momentos de desafio espiritual. É fundamental lembrar que, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 67, as revelações privadas não são obrigatórias em termos de fé, mas podem servir como guias espirituais e auxiliar no aprofundamento da vida de oração, desde que sejam discernidas e guiadas pela autoridade da Igreja. Assim, ao receber e considerar essas mensagens proféticas, devemos sempre manter um equilíbrio entre nossa devoção e a autoridade eclesiástica, lembrando que a Igreja ensina a respeito delas. O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários?